Inicialmente, Sr. Presidente desta Casa e do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, eu gostaria de chamar a atenção de todos aqueles que participam dessa homenagem na Constituição da Mesa. É uma Constituição da Mesa que, de forma aleatória, foi formada por nordestinos. Temos cinco alagoanos, dois pernambucanos, um norte-rio-grandense e um sergipano que há pouco se ausentou, que é o ex-governador e atual prefeito de Aracaju, João Alves Filho. Portanto, a nordestinidade mais uma vez se faz presente nesta Casa, demonstrando o grau de atuação que nós, que viemos desta região, temos por hábito realizar durante os trabalhos do Congresso Nacional e mesmo fora dele. Meus cumprimentos à Vossa Excelência, que representa tão bem esta Casa e este Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, e por seu intermédio cumprimento a todos aqueles ilustres integrantes da Mesa Diretora dos Trabalhos de hoje. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, inicialmente gostaria de prestar minhas homenagens aos ilustres empresários que estão recebendo nesta data o diploma José Hermílio de Moraes, comemorando o Dia Nacional da Indústria, transcorrido ontem. Tenho plena convicção, senhor presidente, de que o Conselho encarregado da escolha dos agraciados foi extremamente feliz ao atribuir o referido diploma a Albano Franco, Carlos Alberto Sicupira, Nevaldo Rocha, Armando de Queiroz Monteiro Filho e João Evangelista da Costa Tenório, autor da proposta que instituiu o Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes, quando foi instituído, quando o João Tenório exercia nesta Casa, para a alegria de todos nós alagoanos, o mandato de senador da República. São homens que, por sua visão empresarial e responsabilidade social, merecem o respeito não apenas de seus pares, mas deste Senado da República e da sociedade brasileira. Mas peço permissão aos insígnios brasileiros para deter-me, com um pouco mais de tempo, na figura de Antônio Hermílio de Moraes, agraciado in memoriam nesta sessão solene. A bem da verdade, Sr. Presidente, quando propus que se prestasse essa deferência a um notável empresário falecido no ano passado, ocorreu-me que ele sintetizou em sua personalidade os requisitos apontados na resolução que instituiu o diploma José Hermílio de Moraes, hoje presidido por Sua Excelência, o Sr. Senador Douglas Sintra, como imprescindíveis à escolha dos agraciados. Há de se notar, por exemplo, que em nosso país o nome de Antônio Hermílio se tornou sinônimo de empreendedor. De fato, há não mais que meia dúzia de brasileiros, depois de Mauá, a denominação poderia ser atribuída com tanta justiça e tanta propriedade. Como é de praxe entre os grandes empreendedores, Antônio Hermílio reunia em si uma série de atributos. Em primeiro lugar, uma enorme necessidade de realizar, de construir. Ele pertencia àquela estirpe dos homens que não se acomodam com a realidade. Buscam, ao contrário, aperfeiçoá-la permanentemente para que o futuro seja sempre melhor do que o presente e do que o passado. Antônio Hermílio também exibia a autoconfiança típica dos visionários e a coragem para enfrentar desafios, tomar decisões e assumir os riscos delas decorrentes. A tomada de decisões em tempo oportuno é sempre preferível à letargia e à passividade que comprovadamente nada constroem. Homem à frente do seu tempo, acreditavam no poder da inovação como instrumento essencial ao desenvolvimento da sociedade e do país como um todo. O novo Sr. Presidente quase sempre é alvo de incompreensões. Conformar estruturas arcaicas e poderosos interesses estabelecidos é tarefa extremamente dura, que pressupõe convicção das ações que estão sendo tomadas e exige do decisor, ao mesmo tempo, uma infinita capacidade de resistir aos reproches e, no limite, até às sabotagens. Pois bem, Antônio Hermílio estava plenamente convencido e cada vez mais gente parece estar chegando à mesma conclusão de que não é preciso inovar para obtermos produtos e serviços melhores. Estejam esses produtos e serviços relacionados à indústria do cimento, à indústria automobilística, a outros campos industriais, ao comércio, ao setor de serviços ou à administração pública. A vontade quase compulsiva de realizar, a paixão pelo novo, permitiram ao brasileiro que aqui reverenciamos dar continuidade ao trabalho iniciado por seu pai, que empresta seu nome a este diploma, no Grupo Votorantim, posicionando as empresas que o compunham em patamares ainda mais elevados de eficiência. permitiram-lhe forjar um império industrial que gera dezenas de milhares de empregos nos setores de cimento, metais, energia, siderurgia, celulose, agroindústria e finanças. Permitiram-lhe ainda ser consagrado de modo inequívoco como um dos mais respeitados industriais do Brasil. serão sempre lembrados, por exemplo, os esforços que dedicou à benemerência. Durante quase 40 anos, quase 40 anos, mais exatamente entre 1971 e 2008, Antônio Hermílio presidiu a Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência, a nossa tão distinguida Beneficência Portuguesa. Ela que tem em seus quadros cerca de 1.500 médicos e 6.000 colaboradores e que atende anualmente cerca de 1,5 milhão de pacientes em mais de 60 especialidades médicas, aí incluídas áreas de ponta, como a de transplantes. Era previsível, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que um cidadão com tal perfil idealista, que casava tão bem virtudes como o empreendedorismo e a benemerência, também haveria, de cedo ou tarde, incursionar por outras áreas. Durante 17 anos, entre 1991 e 2008, tem uma coluna dominical publicada na Folha de São Paulo e se revela nesse espaço um inspirado articulista. Seus artigos exploram um tema prioritário, prioritário, que é a educação. E muitos deles serão reunidos em 2006, no livro Educação, pelo amor de Deus. Um ano mais tarde, um segundo livro é publicado. Somos todos responsáveis. Em outra reviravolta surpreendente. Surpreendente, na verdade, apenas para os que não imaginam a força do ser humano quando tocado pela vontade de superação. também se torna dramaturgo. Num período de 10 anos, entre 1996 e 2006, vem encenadas e publicadas um livro em livro três peças teatrais, Brasil S.A., S.O.S. Brasil e Acorda Brasil. Antônio Hermílio costumava dizer, senhor presidente, que quem não anda, desanda. Pois bem, em suas caminhadas com entusiasmo juvenil, ele ia anotando em bilhetinhos ideias e situações para suas peças. Que diga-se de passagem, obtiveram sucesso comercial, assistidas que foram por dezenas de milhares de pessoas por todo este Brasil. De qualquer forma, senhoras e senhores senadores, ao trazer à baila a produção teatral de nosso homenageado, chamo a atenção para o fato de que suas três peças, nos seus títulos, repetem a palavra Brasil. Isso nos dá o mote para ressaltar outro texto marcante do seu caráter, o patriotismo. Genuíno e candente patriotismo, que fez superar as situações difíceis e relevar as incompreensões, transformando-os de sabores em combustível para novos sonhos e novas realizações em prol da sociedade. Essas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, prezadas senhoras e prezados senhores, as observações que eu gostaria de fazer nesta sessão solene do Senado Federal, em que, na figura dos homenageados, cumprimentamos todos os empresários de nosso país. Uma vez mais, quero felicitar o Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes, na figura de seu presidente, senador Douglas Sintra, pela excelência dos nomes escolhidos. Tive a certeza de que, quando indiquei o nome de Antônio Hermílio de Moraes ao Conselho do Diploma José Hermílio de Moraes, e que foi aprovado por unanimidade, estaríamos preenchendo uma lacuna no quadro dos homenageados pelo Senado da República. Finalizando, senhor presidente Renan Calheiros, não poderia deixar de registrar os 100 anos que serão completados em 2018 pelo Grupo Votorantim, desejando a todos os seus dirigentes e colaboradores que mantenham o sucesso alcançado pela visão e o trabalho de José e Antônio Hermílio de Moraes. O mesmo sucesso desejo aos seus amigos e diretores do Grupo aqui presentes, os senhores Luiz Marcelo Pinheiro Fins, Carlos Pedroso de Mello e Lucélio de Moraes. Rendo aqui minhas homenagens à senhora Maria Regina Costa de Moraes, esposa de Antônio Hermílio, bem como aos seus nove filhos, dentre os quais dois que aqui se fazem presentes, como seus representantes, a senhora Rosa Helena Costa de Moraes e o senhor Rubens Hermílio de Moraes. Além de sua nora, Márcia Regina Récio de Moraes, seus netos Eugênio Hermílio de Moraes e Flávia Lyon, e seus sobrinhos, Ana Paula de Moraes Rizcalá, Flávio Calil Rizcalá, estendendo-as ainda aos demais entes familiares. Desejo-lhes continuar do êxito na tarefa de manter o Grupo Votorantim no papel de destaque que sempre lhe coube na esfera industrial do nosso país. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo a vossa excelência pela oportunidade que me dá de me dirigir à tão seleta plateia num dia como, e que estamos comemorando, a outorga do diploma José Hermílio de Moraes a tão ilustres figuras. Muito obrigado a vossas excelências. Obrigado. Obrigado.